Bom dia pessoal, estamos aqui em frente ao armazém nativo agrícola, entrada de São José do Rio Claro também começando aqui o nosso movimento, reforçando para todos aí, para dizer para todos aí que encontremos uma solução para o problema que estamos vivendo principalmente no que diz respeito a essa alta de combustível e demais reivindicações de todas as classes aqui tivemos apoio aqui dos produtores rurais também, estamos aqui em São José do Rio Claro mostrando força não concordamos com essa situação, então estamos aqui fazendo um movimento pacífico tudo muito bem organizado, com respeito, para mostrar que São José do Rio Claro também está com essa indignação, vamos lá, todos nós, tudo junto aqui Obrigado